Música Ah, nada pegou um corró, gente, mostra aqui, assim, aqui, segura isso, ó, um corrózinho ele tem as suas bolinhas e a tilap tem umas listrinhas, assim, aí a gente consegue diferenciar lá no Tocantins a gente chama de corró, aqui eles chamam de carazinho se dá um frito bom, né, Nanda? Vamos levar? Não, esse a gente vai soltar, todos nós a gente vai soltar, traz só pra galera ver, tá bom? Rafael pegou um, gente Esse aí, ó, passa três dias, hein? Nossa, daqui dá pra ver o esqueleto dele todo, coloca aí, que massa Coitado, é filhotinho, tadinho Cadê? Vamos buscar eles onde? Não, a gente não tá, tá soltando A Micaele pegou o dela, hein? Só falta a Nicole, hein? Será que a Nicole tem essa sorte toda? Vai lá pra perto do Rafael, o Rafael tá te chamando, Nicole Olha aí, gente Essa é a Micaele E ela pegou uma tilápia, tá vendo, gente? A tilápia, ela tem essas... Tipo uma listra, assim, ó O caralho, ele tem umas bolinhas, então a gente consegue diferenciar por isso E é isso aí Qual foi a sensação de pegar um peixinho, mãe? Gostou de voltar aqui de novo? Que aí ele vai colocar no viveiro E enquanto a Nicaele tá guardando o dela, a Nicole pegou um Olha lá Isso aí, gente Vamos pegar Do tamanho da Ritinha? Eu peguei um corró Como é que tu sabe que é um corró? Olha lá, menina Bonitinho, né? Deixa ela ver, Nicole As meninas pegou, gente Achei que tinha filmado, acabou que eu nem filmei Olha, a Nicole pegou um Olha lá A Nicaele e a Nanda fez um dublê Pegou as uixas junto, mas não deu pra filmar Aí sim, hein? Olha aí O tamanho de peixe É isso aí, ó Esse é qual? Vai medir Esse aqui é um corró Esse é um corró? Põe a mão assim, ó, na frente A gente tá pescando com minhoca Com minhoca? Com baixinho, Maria Ah, isso aí Cuidado Agora tira e coloca lá no samurai Cadê a minha vara? Pra mim pegar Hã? Cadê a minha vara? Pra mim pegar Você quer uma vara? Pra quê? Pra que você quer uma vara? Pra mim pegar peixe, mamãe Pegar um peixe, mamãe A Nicaele pegou outro, gente Hoje tá saindo uns pequenininhos, né? É Ontem saiu mais grande A Nicole caiu Ainda bem que eu filmei, gente Vocês viram? A Nicole caiu E aí, gente? Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos que o pai tá fazendo Nos lugares onde a gente tá pescando Quem mora aqui em jardim Vem pra cá pra passear Tentar pegar uns peixinhos Peixão também É, a gente mora em jardim É, a gente mora em jardim Só que a gente tá em Vaipurã Acho que são 11 ou 16 quilômetros no máximo Uma pra chegar aqui A gente veio até aqui Pra fazer mais uma pescaria pra vocês Eu espero que vocês gostem, gente Eu quero que cada um Coloque no comentário De onde vocês estão assistindo esse vídeo Tá? Eu quero mandar um grande abraço Pra todo mundo Tocantins Jardim Alegre Um beijo pra todo mundo Da Lagoa Pra todo mundo, gente Pra todos que assistem a gente Que tá curtindo nosso vídeo E tchau, obrigada Beijo Olha lá A Nandinha pegou outro, gente A Nandinha pegou outro peixinho Olha aí Deixa eu mostrar pra vocês Outro peixinho Ela pegou um cará Eles chamam aqui de cará Cará? Já Não, não é cará já É só cará, doido Ah, tá, cará Gente, eu tô mais da tilapia Que eu peguei Vocês tem que tomar cuidado Que já tem esse porão atrás Gente, já vai curtindo Deixando o like de vocês, viu Aqui no Nicole pegou um Olha A briga Tá brigando ali com o peixe Ela ali é grande, hein Eu já vou colocar aqui, ó Do lado esquerdo Pra vocês O curte Compartilha Eu pego a tilapia, ó Olha, gente Bicha bonita Quase um gordinho Essa é maiorzinha, gente Ó Essa é uma tilapa Uma tilapa, ó Uma tilapa é maiorzinha Ó Isso aqui é pra vocês, viu Pra todos os seguidores Rafael pegou um Aqui a gente não perde tempo É um tirando Pensa que não O outro vai tirando Ó, câmera lenta De cabeça pra baixo Aqui é assim Enquanto a Nicole mostra um Rafael vai tirando o outro ali, ó Vai trazer aqui pra mostrar pra vocês Guarda tudo A gente vai ver se Gigantão Olha ele aí Rafael só pega os grandes Quem pega os grandes é ele, gente Vocês estão tendo noção Vocês não tem noção Do tamanho dos peixes que o Rafael pega Ele só pega os brutos É meia hora de briga, viu Ó, a Nicole pegou outro Esse é grande, hein Só Olha aqui, gente Para, bichinho Pera aí, ela vai te dar, Maria Calma Gente, a cor da minha mão Nem repara Para, bichinho Essa carinha é isso mesmo Ele tá agitado, mãe A Nicole tirou ele de dentro da água Tira ele da palmaria Gente Vou pegar a tilapa Porque eu vou chegar à casa Porque eu vou chegar Isso, você vai pegar a tilapa Você vai pescar com milho ou com minhoca? Caminhoca Eu vou pegar com milho e com minhoca Isso Com milho, com minhoca, com milho Isso Põe aí Pegou, gente Não falei que ia mostrar? Olha aí Papai do céu Eu mato a cobra e mostro o pau Olha aí Olha lá Olha lá, gente Põe mais assim Olha lá, gente Olha ali, ó Mostra aqui, velho Olha lá Pera aí Deixa eu dar mais um zoom No máximo Olha, gente O peixinho do Rafael Esse é grande, hein Ajei o zoom Para mostrar o peixinho Opa, opa Agora pegou mais um, hein Olha aí A Nicole pegou um Esse é o que, Nicole? Esse é o famoso Corró É isso aí A Rita de cá Você vai fazer a boa ação, gente Tirar um peixinho aí Ela vai pagar Para não A Nicole disse Se a Rita A gente tirar Paga uma coca Para ela, hein Olha lá A Maria pegou Opa A Maria pegou um, gente Tá ali, gente Vou mostrar para vocês Maria pegou um peixinho Pegou um peixe, mãe Pegou, meu amor Você pegou com o que? Com milho Ou com minhoca? Com minhoca, mãe Olha aí, gente O peixe que a Maria pegou Ela pegou uma antilapinha pequena Né, mãe? Você pegou sozinha? Você vai soltar ele Vai jogar ele lá na água Tá bom Vai soltar, né, mamãe Para ele viver Para ele crescer Né, meu amor Isso Maria jogou dentro da água Ela vai pegar outro Para mostrar para vocês, gente Dá tchau Para o pessoal do YouTube Tchau Gente, a Maria pegou outro Deixa eu correr Antes que ela perde o peixe Olha lá Olha lá Olha lá Vai, mãe Puxa Ó A Maria pegou outro Calma, menina Que ele vai perder o peixe Olha lá A Maria pegou outro Olha, gente Quem pega peixe é a Maria Eloísa Mostra aqui Para o pessoal Que peixe é esse aí? Olha, pessoal Eu peguei gandão Muito gandão Tata Eu peguei gandão Beque Você fala Para o pessoal do YouTube A Tata está vendo O Nicole pegou um Esse é grande Enorme Esse é grande, gente O Nicole pegou um Bem na hora que eu liguei a câmera Olha lá A Maria pegou outro Bicho Eu vou correr lá Que a Maria pegou outro Ó, gente Ó Tá, agora vai lá Filma a Maria Deixa eu ver, mãe Pegou, meu amor Pai, está falando A Nicael é caindo Puxa, mãe Vai Dá aqui para a mãe Aqui para a mãe Uou Fala para o pessoal Com o que você pegou Mãe, deixa a segunda Deixa Deixa Você pegou com o que Seu peixe Com minhoca Dois Com minhoca Dois Com duas minhocas O anzol dela Que ela está pescando Gente, é pequenininha Ela está pescando com minhoca Minhoca que ela catou Ela não tem medo De pegar minhoca na mão Ela é forte, né É Olha, gente A Nandinha vem correndo Ali com um Ali, ó Esse é o maior De todos, hein Olha aí A animação dela Pode ver também Pode ver também Com o que, neném Minhoca Ah, olha aí Solta, tira a mão Para ver o lambari Esse é o lambari Primeira vez que a gente Pega o lambari aqui, hein Olha, Nicole Pegou um Tirei, Nicole Vamos ver Que peixe que é É Como é que fala? É um carazinho Um corrol É, lá no Tocantins Chama de corrol Um carazinho Bota o bicho lá no viveiro Olha, juntando De trás, nós solta Até um punhado lá dentro Já Está escurecendo Nós estamos com um armado Ali com o lambari de isca Vamos ver se a gente Pega uma trairinha agora Mais pra tarde aqui Já está ficando noite Nesse horário Que é a hora De pegar a traíla E isso que nós temos Bastante Que hoje nós pegamos Bastante peixinho pequeno Peguei mais um Ah, Nicole Pegou mais um aí, ó Puxa, Nicole Vamos ver o que que é Tilápia Tilápia? Ó Aí, ó Está escurecendo já Já está As luzes estão acendendo Nós ainda estamos pegando peixe E é bom demais Ó o tamanho do lambari Que a Nicole pegou Abra a mão Ó o tamanho desse lambari Está escurecendo Os peixes estão crescendo Está aumentando o tamanho Ó o lambarizão Vou tirar uma foto Pode botar o bicho no viveiro Vai, Nicole Vai, Nicole Mais tarde a gente vai contar Mais tarde a gente vai contar Para ver Quantas tem Quantas a gente pegou Quantas tem no samurai Gente, o tamanho desse peixe É o maior que tem Esse o maior E o lambari Lambari O lambari que eu peguei Esses daqui são os maiores Pegou? Pegou? Um co-ro-ro Um co-ro, um carazinho Deixa eu ver Eu também Oi gente, espero que vocês consigam ver Já está a noite Então Pega os canos com o que? Não adianta Com minhoca Está pescando com minhoca? Aham Isso é Agora coloca lá no samurai Para a gente contar Pegou a noite para vocês Sim A gente vai contar Espera aí Só virar a cadeira não, amor Espera aí Olha aí Você está vendo Vai Conta Ó gente Um lambari Isso Esses foram que a Nicole pegou Um Dois É, aquele ali é cará Acho que só teve o lambari Dois na verdade Teve dois lambari Ó Dois Não, três 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 Esse é um antilápia Quatro Olha o tamanho dessa antilápia Gente Cinco Esse é seu A Maria falando Gente Que é esse Que é ela que pegou Realmente Foi ela que pegou mesmo Os grandes Os grandes Foi tudo a Maria que pegou Quantos foram já? Esse é o cinco? Seis Seis Sete Opa Voltou pra dentro Dificuldade aí, né? Trocou, gente Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Opa Dezessete Dezoito Dezenove Da outra vez Da outra vez A gente pegou mais, hein? Dessa vez foi pouco, né amor? Foi, mas deu bom Mas compensa Só que a gente veio muito tarde também, né? A gente chegou aqui Eram umas cinco horas já, né? Cinco horas Cinco horas Só da gente chegou aqui Aí por isso não deu muito, muito peixe não Deu bom Né? O que nós lemos fazendo é fizemos Pra pescar Isso 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 é importante é pescar A gente fez mais um vídeo pra vocês Eu espero que vocês gostem, né gente? E aí? Tamo junto, viu gente? A gente tá agradecendo sempre os novos inscritos, né amor? Tchau galerinha Fiquem com Deus Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau